E aí, galera do meu canal? Bate palma. Bate palma. Bate palma, mulher. Todo mundo tem que bater palma. Vá. Escuta, ó. Tem alguém te chamando ali pra fazer um plano, vai. Ó, vamos fazer hoje várias comidas aqui em casa. Hoje vai ter macarrão com carne moída. De primeira. Hoje vai ter chocolate. Temos o que na geladeira? Vai lá. Ela foi no desafio. Não, que desafio. Olha, vamos aqui assistir. Vamos aqui assistir. O que será que tá... O que? A Coca. Quem vai beber? Você não vai beber? Você vai beber, mas dá lá. Você tá comendo a Coca. Mulher, o que é que encontra? A Coca, escondei. Valeu. Menina, se aquieta. Vai pra... Qualquer vida, qualquer ânimo. Qualquer nada, me dá a Coca. Qualquer autoestima. Me dá. O autoestima, quando você vai beber a Coca, ele fica lá em cima. Agora, a coisinha, pega a Coca, bota lá em cima. Tá na Coca. Todo mundo tem que beber igual. O autoestima. Todo mundo tem que beber igual, meu Deus. Claro. Vai, na Coca. Ela entregou o plano de vocês. Eu tô com a Coca aqui. O que foi? Eu tô com a Coca, bota lá em cima. Ai, meu Deus. Que tosse. Se pegar um copo, eu tô com a Coca aqui. Que tosse. Ninguém pegou o copo. É sério, gente. É sério. Isso é baia, não. Isso é nosso cachorro. Pega um copo. Não, ninguém vai beber. Ninguém. Ninguém. Não, deixa o copo aí. Deixa o copo aí. Eu já pego o copo, linda. Nenhum copo ele tá. Tá bom. Já põe aí. Viva o copo. Ninguém tá bebendo Coca aqui. Não é sério, isso é baia. Aí, ó. Tá fechada, beleza. Tá fechada. Tá fechada. É não. Não tem Coca não aqui dentro, não. É mentira. É não. É bocha. Fica a cara na cara com o ano. Parece um rato, né? A cara do rato. Não tá com o rato do esgoto. Menina, você a quieta. Racha pra cima. Quer? Coca-Cola. Menina.